A nossa zaga, quando ainda estava o Anderson, com toda certeza era a melhor defesa do Brasil, saiu o Anderson e está jogando o Renato, tem jogado muito bem, e agora com a saída do Dedé, o Vitor com certeza está preparado, preparado para jogar, logicamente o que pode existir de dificuldade é só dele ainda não ter jogado com o Renato, mas fizeram muitos treinamentos juntos, e nós estamos tranquilos, não tem problema nenhum, nós confiamos, acreditamos, temos certeza que eles vão fazer um grande jogo.